Nombri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropicando Ele não vem aqui te pedir nada, são ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando Não toque flautas, não chame de grosso pra te alimentar, na roça está lutando Se o terno dele não está na moda, não é motivo pra dar gargaleada Este colono que ali vai passando, é um brasileiro da mão calejada Se o seu chapéu é da aba comprida, ele comprou e não te deve nada É um roceiro que orgulha a pátria, que colhe o fruto da terra lavrada E se não fosse esse colono forte, tu ias ter que pegar na enxada E se tivesse que pegar na enxada, queria ver-te vocinho moderno Pegar no coice de um marado nove, e um machado pra cortar o cerro E enfrentar doze horas de sol, num verão forte, tu suava o terno Tirar o leite e arrancar mandioca, no mês de julho, no forte do inverno Tuas mãozinhas finas, delicada, criava a cabo, virava o inferno Esse colono enfrenta tudo isso, e muito mais eu não disse a metade E planta e cole com suor do rosto, pra sustentar nós aqui na cidade Não disse o moço, mas deste colono, vai estudar numa faculdade Tire um DR e chegue lá na roça, repare lá quanta dificuldade E faça algo por nossos colonos, que Deus lhe pague por tanta bondade E faça algo porお, mas deste colono, vai estudar numa faculdade E faça algo por nossos aumentos, que Deus lhe pague por tanta bondade E faça algo por meus filhos, por causa do seu marado E faça algo por suas mãos, vai estudar numa faculdade E faça algo por sua camisa E faça algo por suas mãos, vai estudar um amor E faça algo por sua amostra E faça algo por sua irmão A CIDADE NO BRASIL